E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, New York Zoo, do designer Uwe Rosenberg e lançado no Brasil pela Mandala Grock Ludovic. É um jogo de 1 a 5 jogadores e cada partida vai levar ali no máximo 60 minutos. E as mecânicas são colocação de peças e tabuleiro modular. E qual é a pegada do New York Zoo? Você vai ter que construir o zoológico de Nova York, colocando peças e colocando os animais ali naquela pegada de Tetris, de você encaixando as peças da melhor maneira possível e completar o mais rápido possível com os bichinhos pra ganhar tiles extras. O primeiro que fechar o espaço do zoológico vence a partida. Mas antes de eu mostrar o jogo e explicar as regras, vamos a um bate-papo rápido aqui. O Aftermath tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar pela gente e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que assim que você participar, você já vai pro grupo do WhatsApp do canal e participa dos sorteios mensais que eu faço só pra quem é apoiador. Então vai lá, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos e ajude a gente a criar conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online onde você pode ir lá comprar o seu jogo que a Marcia vai embalar com todo cuidado e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E um monte de coisa legal ligada a jogos do tabuleiro. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de ir pro bloco 2, eu quero te pedir o seguinte. Se você não for por aqui, já se inscreve pra dar aquela moral. Bora pro bloco 2. Se liga só, eu vou começar aqui explicando o setup porque ele é muito importante. As peças possuem tons de verde aqui, né? Que quase não dá pra perceber a diferença, né? 50 tons de verde. Mas enfim, isso é importante porque são peças de 4, 5, 6 e 7 espaços. E você precisa fazer o setup nessa sequência pra não dar ruim. Então você vai pegar primeiro as peças de verde claro e colocar randomicamente nos espaços onde tem verde claro, ó. Pá, pim, pum, tchum. Tá lá colocado. Vai ficar sobrando uma, você devolve pra caixa. Depois a de verde mais ou menos. Enfim, fica ligado nessa distribuição que ela é muito importante. É chato, vai ser demorado, mas faz com calma. O elefante começa no track onde tem esse ponto vermelho aqui. Então tu bota o elefante lá. Dependendo do número de jogadores, o elefante vai andar diferente. Eu tô com o setup de 5 jogadores, então o elefante vai andar 3 casas. E aqui é o meu zoológico. Eu vou começar com um lemurezinho aqui e um framengo. Dependendo da casa que o elefante cair, você vai dizer o que você vai fazer. Se o elefante cair numa casa de tile, você vai pegar o tile que tá no topo e colocar no seu zoológico. Se você colocar o elefante numa casa onde tem dois bichinhos, por exemplo, aqui ó, tem um canguru e um pinguim. Aqui tem um framengo e um canguru. Aqui tem um lemurezinho, né? E um pinguim. Nessas casas, você vai pegar os bichos que tiver. Então, por exemplo, caiu aqui o meu elefante. Eu pego um framengo e pego um canguru. Se eu não quiser pegar isso, eu posso deixar esses dois lá e pegar qualquer um. É aquele esquema, né? Ou que tá ali, ou troca os dois por um qualquer. Só que tem que ficar ligado. Eu tô pegando dois bichos e eu só tenho um espaço sobrando pra alocar. Não vai adiantar nada eu colocar ele num espaço desse agora. Então, o bom é você colocar num espaço de tile, pegar esse tilezinho, colocar no seu jardim zoológico aqui, escolher um dos dois tipos de bicho e colocar nesse espaço. Nesse tile só pode entrar framengo. Então, na minha próxima jogada, quando eu colocar aqui, ó, eu pego um framengo, pego um urso. O urso pode ficar aqui quietinho e o outro framengo entra aqui, ó. Lembrando, eu só posso pegar tile se eu tiver bicho na reserva pra poder colocar no tile novo que entrou. O outro espaçozinho que tem aqui, a gente fala que quando você passa por aqui, essa casa não conta quando você anda. Então, você vai ter aqui, ó, um, né? Tô aqui, um, dois, três, né? Tô aqui, vai andar um, vai andar dois, vai andar três. Mas quando você passa por aqui, os bichinhos vão fazer amorzinho. Então, no espaço que você tiver alocado, onde você tenha dois bichinhos daquele, ele faz amorzinho e nasce um bichinho novo ali. Então, por exemplo, quando o elefante passar por aqui, eu tenho dois framengo. Pego um framengozinho novo e boto aqui um mulambinho, ó. Pá, já fica ali bonitinho. Durante o desenvolver do jogo, eu posso cair num espaço, por exemplo, aqui, que me dá um canguru e uma raposa. Eu pego um canguru e pego uma raposa. Eu tenho um espaço sobrando aqui, ó. Boto a raposazinha de bobeira aqui. Mas esse canguru, ele completa um tile meu. Você lembra que você só pode botar o mesmo tipo de bicho no mesmo tile. O tile, quando ele fica completo, o que significa? Eu vou pegar um desses e vou colocar aqui num espaço. Caso eu tenha espaço, o resto volta pro pool. Esse tile fica de bobeira ali, mas tem um momento mais importante desse jogo. Que é você pegar os tiles de parque e colocar aqui. O objetivo desse jogo é você cumprir o mais rápido possível o seu espaço. É completar esse espaço. Então, quando você consegue completar um tile com um tipo de bicho, você tem esse bônus de pegar um espaço desse e preencher. E pode ser qualquer um. Eu posso pegar esse aqui, por exemplo, e colocar aqui pra preencher o espaço. E eu vou continuar colocando o tile aqui e pegando sempre um tile de parque quando eu completar um espaço. Lembra o seguinte. Quando você passa pelo espaço de reprodução, você coloca também ali. Se completar, mesmo não sendo seu turno, você vai chegar, tirar os bichos dali. Por exemplo, passou pelo espaço de reprodução de Flamengo. Eu vou chegar Flamengo não, né? Framengo. Framingos. Enfim, mulambos. Eu completei aqui, eu pego um, deixo guardado caso tenha espaço. Devolvo o resto. Esse espaço aqui contou pra mim? Caraca, eu derrubei aqui os lemones. Deixa eu levantar aqui o Rei Julian. Beleza? Completou? Eu vou pegar, mesmo não sendo do meu turno, um espaço desse aqui e colocar no meu zoológico. Uma outra coisa que você tem que ficar ligado é, quando um espaço ficar vazio, vamos supor aqui, todo mundo pegou os tiles, não tem mais esses tiles aqui. Quando o elefante for passar por aqui, não conta essa casa. Então, se ele tá aqui, vai ser um, dois, três espaços. Não vai contar o que já estiver vazio. Um outro ponto importante. Os espaços de um, de parque, são ilimitados. Então, por mais que acabe, você sempre vai poder ficar completando pra botar um espaço sobrando de parque e completar. O jogo termina assim que o primeiro jogador conseguir completar todo o seu parque. Qual é a minha dica pra quem vai jogar New York Zoo pela primeira vez? O jeito mais rápido de você preencher um tile é você ter pelo menos dois bichinhos do mesmo tipo pra irem reproduzindo quando o elefantinho passa lá na trilha de reprodução. Porque só enchendo o tile, liberando aqueles bichinhos que você vai pegar os tiles extras pra preencher o espaço do seu zoológico. E lembrando, ganha quem preencheu o zoológico primeiro. Então, fica ligado no track quais são os próximos animais que vão se reproduzir e tenta pegar eles antes pra já ficar com a duplinha ali bacaninha e agilizar o preenchimento do tile. Antes de falar o que eu achei no jogo, qual é a minha nota? 8.2 Pra mim, New York Zoo é o melhor jogo de Tetris da série do UB. Gosto muito do patchwork, mas o Cottage Garden e o Jansaner eu não suportei, não curti. Já tive a cópia física, vendi. A cópia digital do Cottage Garden eu nem joguei, joguei uma vez só. Eu não curti o jogo, deixei pra lá. Mas o New York Zoo me ganhou. Mas eu gosto muito da mecânica de como você seleciona os tiles, né? Como você seleciona as ações. Isso é muito importante. Você só pode botar tile novo se você tiver bichinho na reserva. Então, não é um rush de sair colocando tile. Você tem que saber equilibrar, né? Entre colocar o tile e pegar bichinhos novos. Eu gostei muito disso. Teve uma lá no jogo que eu pensei que ia ser facinho resolver um problema, mas não foi. Porque eu queria pegar um tile que ia me ajudar absurdamente, mas eu não tinha bichinho na reserva lá. Então, essa parada, essa camada estratégica que o jogo me entrega fez eu curtir mais ele do que todos os outros de Tetris que eu já joguei do Uwe Rosenberg. E outra coisa que também me chama a atenção, uma coisa que eu falo direto nos meus jogos, é o que o jogo te entrega no final. É muito maneiro o visual do jogo durante o desenvolvimento dele. E você colocar os tiles, colocar os bichinhos, o colorido na mesa, todo mundo que tá em volta vendo o jogo, para pra assistir, pra ver. Pô, olha que maneiro, tal, os bichinhos e tal. Isso é bem bacana. Então, você junta uma forma de seleção de tiles bem interessante, mas um visual maneiro que o jogo entrega no jogo. Um tema bacana, né? Fazer o zoológico de Nova York, eu achei bem interessante, bem legal. E é um jogo que eu gostei bastante. Então, se você quer um jogo familiar, com uma mecânica que vai chamar muita atenção de outras pessoas, né? Que não são do medo, vai falar, pô, é tipo Tetris. A pessoa já vai entender, já vai colar ali. New York Zoo é obrigação na sua coleção. É um jogo que vai fazer sucesso com a sua família, vai fazer sucesso com a galera mais gamer, mais pesadinha. Eu dividi a mesa com o pessoal que joga vários jogos, Tarja Preta, e geral curtiu também. Achou bem interessante como o jogo se desenvolve. Então, fica aí uma ótima opção de jogo do Uwe Rosenberg, baseado no Tetris, e que é muito melhor do que Indian Summer, Cotejo e Garden, o Patchwork. O Patchwork é focado para dois jogadores, então até um pouco de covardia, eu queria falar se ele é melhor ou não. Mas o Patchwork também é bacana de como ele funciona e tal. Mas, para jogar com três ou mais pessoas, New York Zoo é a pedida. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva para fortalecer, dá aquele joinha que dá aquela moral absurda. Compartilha nos grupos aí do WhatsApp para divulgar o Aftermath. Beijão, forte abraço. Se for sair de casa, mete máscara. Até mais.